Música Olá, estamos começando aqui pela TV Cidadã mais um Terceiro News. Quer ficar bem informado? Assiste a TV Cidadã. Tribunal de Contas e Eletrobras firmaram um acordo de intenções para um programa de eficiência energética. Olha gente, uma ação importante da atual gestão do Tribunal de Contas. Vamos acompanhar a matéria. Eu entrevistei o presidente da Eletrobras que falou do que significa essa ação deles com o Tribunal de Contas. Bem, na verdade, esse convênio, ele significa muito, tanto para nós quanto para o Tribunal, porque é uma troca de experiências. Nós estamos trazendo os avanços tecnológicos que são possíveis para que haja uma melhoria das condições internas do Tribunal. dessas melhorias eletroenergéticas, que eu citei anteriormente, mas que, na verdade, são agentes de desenvolvimento, que acabam se tornando positivos para a sociedade como um todo. É muito salutar um órgão público tomar essa iniciativa, porque, geralmente, se tem aquela visão de que o órgão público gasta demais, não tem aquele controle, até a consciência, hoje, do brasileiro. Então, é muito importante isso, né? Sim, é de extrema importância que o órgão público esteja sempre à frente de uma ideia como essa, de busca de redução de gastos, principalmente quando são gastos que podem ser reduzidos com projetos especiais, como esse. E eu elogio e admiro muito esse trabalho que foi feito aqui pelo Tribunal. O Tribunal de Contas de Alagoas e a Eletrobras assinaram na última quinta-feira, às 16 horas, um acordo de intenções visando a inclusão do Tribunal de Contas no Programa de Eficiência Energética da companhia, com o objetivo de otimizar a utilização de energia elétrica a partir de práticas de sustentabilidade, recomendadas e acompanhadas pela Eletrobras. O acordo foi assinado no gabinete da Presidência do Tribunal de Contas pela presidente Rosa Albuquerque e o diretor-presidente da Companhia Energética de Alagoas, Adjavieira Barbosa, com a presença de diretores das duas instituições responsáveis pela operacionalização do programa e por ações que o tornem viável. E a presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Rosa Albuquerque, muito satisfeita por dar mais um avanço aqui no Tribunal de Contas e para você aí da sociedade alagoana. Você é que vai ser beneficiado, porque este acordo entre a Eletrobras e o Tribunal de Contas vai gerar uma economia de energia. E economizando energia para a sociedade alagoana, diminui os custos com toda a máquina administrativa. Vamos ver a satisfação da presidente em ter assinado esse acordo. É uma satisfação imensa em saber que o Tribunal de Contas de Alagoas será o órgão do dinheiro a tomar a decisão de ter um novo tipo de captação de energia, trazendo ganhos não apenas econômicos e financeiros, visto que o Tribunal de Contas é o defensor da boa aplicação do recurso público. E com essa nossa atitude, com esse nosso intento, demonstrando que se você for buscar uma forma melhor de aplicar o recurso, há sempre uma forma de se tentar fazer melhor. E é isso que nós estamos buscando aqui no Tribunal. Bom, gente, que beleza, né? Você veio aí toda a assinatura que aconteceu na última quinta-feira no gabinete da presidência, todos os diretores presentes dando apoio à presidente Rosa. Parabéns a toda a direção, a presidente, aos conselheiros, essa iniciativa do Tribunal de Contas em dar esse passo em economizar energia. Então eu conto com vocês no próximo TC News. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho